Olá galera, boa tarde. Estamos aqui de volta fazendo mais uma gravação para vocês. Nessa tarde eu quero mostrar para vocês uma saia que nós fabriquei aqui, muito linda a saia. E eu creio que vocês vão gostar das saias, muito bonita as saias. O que eu falei para vocês, a gente curta postar um vídeo no canal, porque a correria aqui é grande a correria. Mas estamos aqui, eu vou mostrar para vocês essa. Tem muita saia aqui, tem umas 150 saias aqui. Mas eu quero pelo menos mostrar alguns modelos delas e as cores para vocês, tá bom? Aí eu vou começar agora a mostrar para vocês umas pretas aqui, que nós estamos fabricando. Uma saia muito bonita, muito linda a saia. Ok galera, olha. Olha aí, muito bonita a saia. Aqui tem um... Aqui já é outro modelo. Aqui já é de outro... Cuidado para a saia, né galera. Olha essa aqui com linha de que é linda galera. Olha o fit dessa saia. Olha lá. Muito bonita. Aqui já é todo mundo. Aqui já é tudo muito bonito. Aqui já é o preço. bonita 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 muito linda mesmo olha isso aqui galera a gente tem ela tem ela m gg m g e gg tem ela não tem ela p e já é outra outra coisa e as costas é bonito que você sai né galera eu tô linda né galera tá vendo ai galera aqui entra em qualquer pessoa tá vendo ai galera olha isso aqui galera tem um trem aqui ó rachazinha aqui tá vendo né galera muito linda muito linda saindo ó vendo ai ó costa vc 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 Obrigado. Olha essa cor, galera. Bonita, né? Muito bonito, né, galera? Se qualquer coisa vocês gostarem do modelo da saia, do fit da saia, vocês se inscrevam no canal, que não é inscrito ainda, deixa o like, aperta aquele sininho, porque toda semana eu creio que a gente vai ter vídeo no canal, vídeo novo, e aí todo vídeo que eu postar no canal, você vai ter acesso no vídeo. Aí a gente tá aqui fabricando as roupas, aí as roupas que a gente fabricar, aí a gente vai, faz o vídeo, e aí você sempre, quando você se inscrever no canal, você deixa o like e aperta aquele sininho, pra poder você receber o vídeo, tá bom? Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau tudo estica lá, estica toda e aí é outra, outro modelo, outra cor e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha, tem um parte ali aqui, e outro aqui, bonita. Olha, isso aqui, linda, 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 se eu for mostrar as roupas que tem aqui, tudo para vocês, que eu estou mostrando só em cada modelo, cada cor, já está chegando já 11 minutos, se eu for mostrar tudo para vocês, as roupas que tem aqui, vai passar 1 hora, e aí fica muito longo o vídeo. E aí? 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 Vou mostrar pra vocês aqui o tanto de roupa que tem aqui, que eu fosse mostrar pra vocês todas. Acho que vai a tarde toda, eu vou filmando o vídeo pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui ó. Estou vendo aí então? Olha o tanto de roupa aí ó. Ó, está vendo aí? A segunda mesa aí. Aqui as pretas ó. Estou vendo aí? Essas aqui tem pra fabricar ainda. Essas aqui tá aqui ó. Essas aqui é o mesmo modelo, é roxas. Pra fabricar. Então se eu for colocar pra vocês, ó, tanto aqui ó. Vou botar pra vocês filmar tudo. Essas aqui, com essas aqui ó. Essas pretas aqui. Tem umas 150 peças. Então, já chega o que eu filmei pra vocês né. Então, fica com Deus todo mundo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? E aí todo vídeo que eu fazer aqui, eu vou postar no canal e vocês vão ter acesso, tá bom? Um abração, seu amigo. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.